Salve guys, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Bloomsday Defense 6. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma variação de uma estratégia que já tem aqui no canal, inclusive é o vídeo mais visto aqui do canal, que é como fazer os Chimps com apenas duas torres, essa é uma conquista secreta, se você vier aqui nas conquistas, deixa eu ver aqui, Chimps, conclua uma partida na dificuldade de Chimps com apenas duas torres de macaco, então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Mas antes da gente iniciar, gostaria de pedir o like pra você logo no início do vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos, lembrando que eu faço live lá no Twitch, twitch.tv barra buslight, o link tá na descrição de todos os vídeos, então bora pro vídeo, velho. Se você quiser se tornar membro do canal aqui, eita, eu tô soluçando, a partir de 2,99 você consegue se tornar membro e me ajuda pra caramba, tá? Sem mais enrolação, vamos lá, a gente tanto faz o herói que a gente for usar, tá? A gente vai usar só duas torres normais, não vamos usar o herói. Vamos aqui no Chimps, na dificuldade difícil a gente vai no mapa troncos, tá? Pra quem não viu ali, a gente vai no mapa troncos, deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui, acho que vai ficar estourado, tá uma beleza isso daqui. Vamos dar um ok aqui, e o que a gente vai começar, mano? A gente vai começar com um mago, tá? E a gente vai colocar ele mais ou menos nessa posição aqui, tá? Pra ele pegar, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó, pra ele pegar essa pista de cá e pra ele poder ficar mais perto dessa pista. Porque aí o hitbox da muralha de chamas que a gente vai usar, ele vai pegar os balões quando subirem aqui, tá? Quando ele fizer esse caminho e subir aqui, a muralha de chamas que tiver aqui vai pegar por conta do hitbox, ela é um pouquinho maior, tá? Então a gente vai colocar bem aqui, vamos iniciar aqui, fica tranquilo que ele dá conta disso tranquilamente, tá? Depois a gente vai passar pra um bola de fogo, que o calor tá de matar, literalmente tá fazendo muito calor. Aí na cidade você está fazendo calor, velho? Digita aí nos comentários por gentileza, não sei quando vocês vão estar se vendo nesse vídeo, né? Mas enfim, a gente vai colocar aqui o bola de fogo, o muralha de chamas, depois imagina que tem esse sentido macaco, e vai ficar nisso, tá? E depois que a gente colocar isso, a gente vai partir pro super macaco e colocar um recuo, um super macaco com recuo apenas, e é isso. Porque aí depois a gente vai colocar, a gente vai passar pra um necromante, e depois a gente volta pra upar o super macaco e a gente vai usar o anti-bloom. Tem só um detalhezinho aqui, que vai ser na rodada 97 só, que a gente vai precisar usar a habilidade do macaco robô, tá? Do macaco robô não, do terror tecnológico, pra poder lidar com a rodada 97 pra derrubar os DDTs. Pera aí, mano. Os DDTs não, mano. O que que eu tô falando, velho? Os Moabes fortificados que aparecerem aqui, tá? Então, é basicamente isso. Eu vou acelerar o vídeo agora, aquele padrãozão, que vocês já conhecem. Deixa eu colocar no alto início aqui do jogo. Porque isso aqui não tem muito segredo, tá? Isso aqui é só você deixar acontecer. Hora ou outra, você vai poder utilizar a habilidade do terror tecnológico pra poder adiantar as rodadas só pra elas terminarem mais rápido. Mas não é alguma coisa que precise necessariamente, tá? Você não depende disso pra passar. Como eu falei, só na rodada 97, tá? Onde vem dois AMGs e a gente precisa explodir os balõezinhos fortificados, os Moabes fortificados que saírem de dentro desses dois AMGs, tá? Então é isso. Vamos dar uma acelerada ali no vídeo. E é isso. Vamos colocar aqui já uma imagem intensa. Depois a gente coloca o sentido macaco, tá? E depois muralha de chamas. E é isso. Ó, é o seguinte. Como eu falei pra vocês aqui, ó. Muralha de chamas colocado. Lembrando que depois da atualização que teve no Macaco Mago, a muralha de chamas vai sempre pra onde... Quando você não coloca o caminho de cima, tá? Quando você não coloca isso aqui, Magita Ligueada, a muralha de chamas vai pra parte da pista mais próxima dele, tá? Então vai ser sempre aqui. O hitbox dela, o hitbox dessa muralha de chamas é um pouquinho grande, um pouquinho maior do que a parte visual dela, então ele vai pegar os que subirem daqui. E feito isso, a gente tá tranquilo, tá? Eu vou colocar só o sentido macaco agora pra rodada 24, mas de resto é isso. Vamos juntar a grana agora pro super macaco pra gente colocar ele com o recuo. Ó, tranquilo. Rodada 25. A gente já tem a grana, vamos colocar o super macaco bem aqui. Tanto faz o posicionamento, acredito eu, tá? Deve colocar ele aqui mais embaixo. Mas eu gosto dele aqui porque quando... Como eu vou colocar o super alcance, ele vai pegar uma área maior, então ele pega isso aqui tudo, tá? Quando eu colocar ele como anti-bloom, porque eu tenho que pegar super alcance, alcance épico, então aumenta bastante. Então agora a gente vai só juntar a grana pro recuo aqui, isso vai ser bastante importante pra gente lidar melhor com os balões daqui pra frente, tá? Lembrando que eu tô utilizando isso aqui, eu acho que é até mais fácil do que o outro método que eu usei, que é o com o med. O outro vídeo que eu tinha postado era com o med. Eu acho muito mais fácil desse jeito porque você não precisa ficar direcionando nem nada do tipo, como a gente precisava fazer com o med, tá? Isso aqui você vai usar, precisa mesmo usar a habilidade uma vez. Que é a habilidade do terror tecnológico na rodada 97, como eu já disse pra vocês. E eu tô usando ele porque pelo buff de crítico dele ficou muito melhor, tá? O buff de crítico que deu a partir do macaco robô aqui ficou muito melhor. E o buff de dano na habilidade do terror tecnológico no anti-bloom também foram muito bons. Deu o buff tanto no alcance dessas habilidades quanto no dano dessas habilidades também. Então, no fim, ficou maravilhindo, tá? Agora vamos pegar aqui o recuo. A gente não precisa pegar a ultravisão agora. Por quê? Porque eu vou pegar... Tanto faz também, tá? Isso aí, você só vai usar essas duas torres. No fim das contas, vai sobrar dinheiro. Lembrando que o dinheiro aqui é friamente calculado. E como ele é friamente calculado, você só vai conseguir colocar o anti-bloom na rodada 98, tá? Mas fica tranquilo, mano. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Isso aqui é muito de boas. A gente vai colocar o reluzente, então a gente não precisa colocar a ultravisão agora. Então a gente já economiza um dinheiro e já adianta logo o necromante, tá? A gente vai colocar... No fim das contas, vai ser príncipe da escuridão com o anti-bloom. Vamos colocar aqui o reluzente aqui agora, porque ele vai tirar o camuflado. Ele joga uma ondinha que tira a propriedade de camuflado dos balões. Então por isso que a gente não precisa necessariamente do ultravisão agora, tá? E depois a gente coloca o exército de necromante aqui. É necromante, exército e estouro vivo. É assim que chama essa melhoria. E depois que a gente colocar isso daqui, tá feito, mano. Aí a gente vai passar pro super alcance e até pegar o macaco robô, tá? Ultravisão com o macaco robô. Porque a gente não... Acho que o ultravisão nem precisa agora. Enfim, eu vou colocar o macaco robô com o ultravisão mesmo. E depois que a gente passar pro macaco robô, aí a gente coloca o príncipe da escuridão. Depois o príncipe da escuridão, aí a gente passa pro anti-bloom, que vai ser só na rodada 98, tá? Cara, é isso. Conseguimos a grana aqui. Vamos conseguir aqui agora a grana pro príncipe da escuridão. Como eu falei pra vocês, eu coloquei o macaco robô aqui 032. Depois a gente coloca o terror tecnológico, tá? Vamos colocar aqui o príncipe da escuridão, porque vai ser bastante importante. Isso daqui carrega a parte dos balões pequenos, tá? O macaco robô, ele tem dois braços. Então ele pode... Ele tem essa opção aqui de priorizar, de ter duas prioridades, tá? Um braço vai pra cada tipo de prioridade. Eu gosto de deixar um no primeiro e outro no mais forte. Então ele vai batendo no que tá na frente. Nos que tá mais perto da saída, né? Teoricamente. E o outro ele já vai focando no forte, que geralmente são os Moabes, tá? Eu gosto de deixar dessa forma, mas não faz... Não vai mudar. Não é isso que vai mudar, fazer você ganhar ou perder. Eu que gosto dessa forma apenas. É uma questão pessoal. Agora daqui a pouco a gente vai juntar a grana pro terror tecnológico. Vai colocar ele. E depois do terror tecnológico a gente vai ficar até a rodada 97 esperando. Até a rodada... Na verdade no final da rodada 98 esperando pra colocar o anti-bloom, tá? Então eu vou adiantar bastante agora o vídeo. Porque vai ser daqui pra... Depois que eu pegar o terror tecnológico vai ser daqui pra rodada 97. Eu já vou colocar ele aqui, adiantar na parte aqui... Na parte rápida, né? Opa, meti um tapa aqui no microfone. Na parte rápida do vídeo, né? Porque não faz sentido eu esperar 20 mil aqui e voltar só pra falar que eu coloquei ele. Eu vou colocar o terror tecnológico e a gente volta aqui na rodada 97. Enquanto isso curte um lofizinho aí de fundo e é isso. Beleza, guys. Chegamos na rodada 96. Vamos usar aqui a habilidade do... Do terror tecnológico. É só pra dar uma adiantada na rodada mesmo, tá? E pra dar tempo de carregar pra rodada 97. Então a gente tem habilidade... A gente vai ter habilidade que não precisa usar aqui agora nesses EOMGs. Vai dar tudo tranquilo. Vai dar tudo certo, tá? Vamos aguardar aqui porque eu vou mostrar pra vocês o que precisa fazer direitinho ali na rodada 97. Só pra não correr o risco, tá ligado? Pra não... Pra não ter periguinho. Vamos esperar aqui. É importante que você coloque o terror tecnológico, ou no caso o super macaco, né? Aliás, aqui perto do... O mais próximo possível do príncipe da escuridão, tá? Porque o príncipe da escuridão, ele reanima, né? Ele usa os balões estourados pra essas covinhas dele aqui. Os balões que são estourados perto no alcance dele, tá? Mas não necessariamente os que ele estoura. O que ele estoura. O que... Pera aí. Os que ele estoura. É isso, mano. Enfim. Você entendeu, né? O que é estourado no alcance dele, mas não necessariamente ele precisa estourar. Vamos esperar aqui. Tirar essa primeira camada. Não usa habilidade agora porque ele não dá hit kill no ZOMG com fortificação, tá? Então espera um pouquinho aí. Vamos esperar eles saírem aqui, virarem os BFBs, darem a volta aqui em cima pra gente poder usar a habilidade, tá? Vai dar mais ou menos aqui, ó. Isso. E é importante usar também porque na rotada 97 ele fica zerado de estouro, tá? Então é bem importante vocês usarem isso daí. Vamos esperar aqui mais ou menos. Beleza. Quando chega mais ou menos aqui, ó. A gente usa. E acaba com a rodada 97, tá? E nisso, é... Coloca o máximo de balões aqui de novo. É... O máximo de balões? É, o máximo de balões reanimados. Eu gosto de usar na 98 também pra agilizar, tá? Pra não correr riscos. Tipo, quando der pra usar, você já usa. Tipo, aqui agora, entendeu? Depois que você usou na 97, quando ela voltar o tempo de recarga, já usa de novo pros balões fortificados. Ele dá hit kill em balões fort... Em... Em BFBs fortificados, tá? Que é o... Esse balão vermelho. Então a gente já tem a grana aqui do anti-bloom. Vamos comprar o anti-bloom já aqui. Sem demora. É... Eu gosto de usar... Na verdade, tipo assim, não faz diferença, tá? Eu uso a 99 só pra acabar com ela mais rápido. Tipo, aqui agora. É ridículo. Inclusive, tá... Tá ridículo o poder de sair. Por favor, Ninja Kui nerfa. Tô brincando, Ninja Kui. Não me escute, não nerfa, não. Então a gente vai usar a habilidade dele sempre que tiver disponível aqui pra... Tá mais dano. Pra agilizar também esse processo, tá? Usou a habilidade aqui pra tirar bastante dano do... Do Wethersons. Ele vai dar a voltinha ali embaixo. Ótimo. Maravilha. Quando voltar aqui, a gente usa de novo. E acabou-se. E é isso, mano. Ganhamos um incrível macaco... Um incrível macaco morteiro 000, né? Então tá aqui, torres colocadas. Dois balões estourados. 2 milhões e 51 mil e 644. Móveis estourados, 1554. Habilidades usadas, 24, tá? Então eu uso bastante habilidade pra poder ir adiantando as rodadas maiores. Depois que eu pego o... Terror Tecnológico, tá? Então sempre que eu pego o Terror Tecnológico, eu vou usando a habilidade pra poder adiantar logo esse bagulho. Pra não ficar tão demorado, beleza? Porque já é um processo demorado. Então é isso, guys. Que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse módulo é muito mais fácil, como eu disse, é muito mais fácil do que aquele outro vídeo que eu tenho aqui, que é com o médio. O médio você precisa ficar mirando, usando muita habilidade e tal. Então eu acho que não vale... Acho que isso aqui é mais simples de se fazer, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima aí. Fui!